Oi, turma! As questões da natureza, as coisas referentes a clima, a água, estão todas se misturando. Bom, a gente vai rever mais um pouco disso agora em filosofia. Vamos lá! Filosofia hoje nós iremos da página 3 até a 5. Viver e preservar. Porque não basta apenas a gente viver e gastar as coisas. A gente tem que preservar pra sempre ter. Ninguém aqui compra uma roupa, ganha uma roupa hoje, usa agora e joga fora. Certo? Não, a gente lava, a gente cuida pra que use outras vezes. Ninguém aqui come a metade de uma banana e joga fora. Ah, não quero mais. Por que eu não quero? Vai lá e joga. Ninguém aqui abre uma caixa de leite e joga fora. Ninguém aqui pega um bichinho e maltrata achando que não tem valor nenhum, não precisa cuidar. Certo? A natureza e a vida são temas que despertam bastante curiosidade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta e mais a gente descobre coisas diferentes. Agora é a nossa vez de investigar coisas a respeito da natureza. Certo? Bom, seguindo as minhas instruções, vocês vão fazer o seguinte. Tá vendo aquelas plaquinhas? Ali embaixo, aqui ó, na página 4. Quando vocês ouvem a palavra natureza, o que vocês lembram? O que vocês entendem? O que vem na cabeça de vocês? Além de vocês fazerem isso, pesquisem o que significa no dicionário natureza. Qual o significado certo dessa palavra? Quando a gente pensa na natureza, vem muitas coisas na nossa cabeça. Mas eu quero saber. Eu não vou citar nenhum exemplo agora. Porque vocês vão ficar meio que condicionados a pensar na mesma coisa que eu pensei. Façam o seguinte. Lembrem da palavra natureza. E assim, as primeiras coisas que vieram na cabeça de vocês, as primeiras cinco coisas que vieram na cabeça de vocês, anotem ali no livro. Em relação à natureza, vocês costumam olhar bastante, apreciar ou prestar atenção num som? Porque na natureza existem sons de diversos tipos. Sons altos, baixos, aqueles mais pertinho do silêncio, aquela coisa gostosa de escutar o vento, o mar, um rio. Ondas quebrando. Quando vocês pensam em natureza, o que mais chama a atenção de vocês? O que? Vocês gostam dos animais? Das paisagens? Do clima? O que vocês mais gostam? Em que lugares a natureza está presente? O que vocês costumam pensar em natureza? Onde é que vocês costumam encontrá-la? Vocês costumam ter bastante contato com a natureza? Chegar num sítio, numa fazenda, chegar num parque, deitar na grama e ficar olhando para o céu? Prestar atenção nas nuvens e às vezes até descobrir que alguns formatos elas podem até aparecer. Alguns objetos, alguns animais. E como é que vocês se sentem quando vocês param para pensar? Opa, ali é a natureza. Estou aqui em contato com a natureza. A natureza e seus elementos. A natureza é formada por tudo aquilo que constitui o nosso planeta. Tudo, sem exceções. Como a gente viu em ciências, é constituído de seres vivos e não vivos. Ela é muito rica, variada, apresenta de diferentes formas. E diferentes formas e diferentes partes do mundo. A paisagem que nós vimos no Brasil não é a paisagem que nós vamos ver nos Estados Unidos. Não é a paisagem que nós vamos ver na África. Não é a paisagem que nós vamos ver na China. São paisagens totalmente diferentes. Então, muita gente diz que riqueza mesmo é poder viajar e conhecer o mundo. Porque tudo aquilo que a gente adquire de conhecimento, aquilo que a gente guarda para a gente, não tem quem tire. Vivências nossas. Às vezes a gente pode até ir em algum lugar, adquirir coisas, comprar materiais. Mas assim, vocês vão lá e compram uma blusa. Muitas pessoas podem comprar essa blusa igual. Comprei um caderno. Muita gente pode comprar aquele caderno. Viajei para o Egito. Muita gente pode ter ido lá, ter contato com as pirâmides, achar lindo e maravilhoso. Mas a experiência de cada um de vocês numa viagem é única. Fui ali para a casa da minha avó. Ah, eu viajei para a casa da minha avó. Todo mundo pode viajar para a casa da avó. Mas a experiência que vocês vão ter dentro da casa da avó de vocês é única. E ninguém nunca vai tirar isso de vocês. Cada um tem a sua experiência única. Existem algumas pessoas que têm algumas profissões até, ou profissões, ou lazer, coisas como se fosse. Por exemplo, observadores, fotógrafos da natureza, observadores de pássaros. Então, são muitas coisas assim, pessoas que agora gostam simplesmente do prazer de ir para a natureza. Quando a gente está sempre trabalhando, estudando, a gente tem que sair de casa para a escola, da escola vai no mercado, volta. Sempre aquele clima. Se a gente vai viajar para a parte mais interior, vai para outro lugar, o cheiro das plantas, o cheiro daquela viagem é diferente. Como a gente viu, muitas paisagens são diferentes. Então, vocês podem ver ali naquela página 5 a diferença das paisagens. Algumas são mais secas, algumas tem neve, outras com florestas mais altas, uma árvore aqui, outra ali, paisagens de praia, paisagens de frio. A natureza é muito vasta, é muito grande. A profe vai passar para vocês agora a nossa atividade de filosofia. É apenas a página 4. Para vocês responderem ali o que eu vou ler na cabeça de vocês e pesquisarem no dicionário. Lembrem-se, toda vez que vocês forem fazer um determinado assunto, alguma atividade específica sobre, é apenas a página 4. Para vocês responderem ali o que eu vou ler na cabeça de vocês e pesquisarem no dicionário, colocando no conteúdo de filosofia. Lembrem-se, toda vez que vocês forem fazer um determinado assunto, alguma atividade específica sobre ciência, sobre geografia, sobre filosofia, e eu pedi para vocês colocarem no caderno, vocês vão lá no conteúdo, abrir o caderno de filosofia e vou colocar Filosofia, atividade da página 4, primeira questão. Aí vocês colocam o que que é? A, pesquise a palavra natureza. E vocês vão colocar o significado que vocês encontrarem sobre natureza. A prova eu vou colocar agora para vocês curtirem um pouco algumas paisagens e alguns sons da natureza. Para vocês fecharem os olhinhos e pensarem quão bom é ouvir os sons da natureza. Certo, turma? Beijinho e até mais. A, pesquise a palavra natureza. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri